Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Legend of Mana Agora eu estou indo novamente ao SS Vucaneer E vou trocar a ideia com o mesmo carinha do último episódio Só que agora eu vou dar uma direção diferente para ir Repetindo o caminho, desce aqui Continua indo reto Agora vem e entra nessa portinha E entra aqui do lado Aqui embaixo quer dizer Agora vai lá e fala com o cara E fala que ele é o negócio Pois agora Qual é a direção mesmo? Vou South Depois South novamente Eita Ah Vou botar para esses bichos antes de dar mais direção E quatro de uma vez só, legal Show de boleba Tudo 10 Agora eu já vou botar automáticamente para lá E agora falta ir para... Pô caceta Ah, será que dá para ler com... Agora clica em West O que é isso que eu vejo? Capitão está chamando você Por favor vá até a cabine do Capitão Aqui nós estamos na Fieg Snowfield Eu lembro que tinha um rumor Que aqui pode ter algum tipo de tesouro Você não tem certeza disso? Não tem nem certeza disso não né Capitão O que você acha disso camarada? Quer ir lá comigo e os pinguins? Quero Ok Vamos lá mostrar que é um homem de verdade Capitão É uma garota Sempre vai falar isso Babaco Ah, nós vamos congelar até a morte Adeus Medíocre Ah A neve é muito fria para nós pinguins Eu não posso ficar... Pim Fria 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 de mar... Como assim? Fria de marro pinguim Como assim? Fria de marro pinguim Eu não consegui compreender essa situação não Mas enfim Vamos lá seguindo Tem algum outro... Ué? Aqui é caminho? Não, não é caminho Então só tem isso aqui Opa Pegou os três E matou os três Tô Filt Leve Vez A E O que é rei? Então basicamente você vai seguindo, acho que é o único caminho que tem até chegar nessa fada. Eu sou Fiorentina, uma fada level Classe 1, Erlang, uma fada Classe 7 tem o tesouro da fada, mas você não será capaz de ver fadas de uma classe maior sem uma magia. Você quer que eu jogue uma magia em você para você poder ver fadas Classe 2? Quero! Agora posso ver fadas Classe 2. Agora tem que ter cuidado com o Pieta, porque ela não é tão legal as vezes. Então eu vou subir aqui, enquanto fico lutando com esses cavalos marinhos aqui, muito doidos. Opa! Muito bom! Dois itenzinhos, 10. Vou descer aqui. Opa! Tem mais bicho do que eu imaginei que teria. Ah, vou resolver no soco mesmo. O Chocobo tá chorando ali. Porra, Chocobo, não consegue lidar com esses merdinhas? Opa! Achei mais uma fada. Ah, você pode me ver, eu sou uma albresta, uma fada Classe 2. Eu vi que Fiorentina está testando você para ver se você consegue chegar no nosso tesouro. Isso é interessante. Aqui, vou jogar uma magia em você, por favor. Agora eu posso ver a espada até o level 4. Então eu vou ir aqui e descer. Uh, dragão! Ah, mas esse dragão é bem fraquinho. Mas deu bastante XP. Acho que sou eu que estou fortinho. Mas também, lembrando daquele dragão lá do submundo, porra, aquele estava um cão. Seguro por aqui, pego a direita. Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, 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 bate, soco, soco. Ah, agora eu acho que é... Ah, só tem aquilo de caminho, na verdade. Qual das duas? Ah, porque tem essa aqui, essa Lucine. Ah não, essa aqui mesmo. Eu sou Lucine, level 3, tá? Vou jogar uma magia em você? Por favor. Ah, não jogou uma... Agora eu estou level 5 de fada. Ah, então eu tenho que voltar mesmo, né? Se os dois outros caminhos são meio que sem saída. Não, não jogou um... Tá bom, não jogou uma magia. Ou então eles ainda eles estão jogando. Então eu vou fazer uma magia para uma magia e da procurar. Uma dema que não me saíra. É o que você pode ter, claro. Mano, eu sei que, mas há algo de trabalho. É um... Ah, agora tem três aqui. Se eu não me engano, se eu falar com a errada... Dá merda. Eu sou o Tido, uma fada que lvl 5, você quer jogar uma magia, você agora está jogando uma magia lvl 6 em mim, agora procure casting, uma fada lvl 4, lvl 5 deve estar perto dela. Vou tentar falar com essas fadas aqui... Você pode ver muitas fadas não é? Então, lvl 5 é 6. E aí? Então, vamos lá. Talvez seja aqui, eu sou Alcyone, uma fada classe C5, não se esqueça, meu nome é secreto, mas eu posso jogar uma parada em você, por favor, ah agora sim, procura Erlang, então tipo, essa agora, é agora que tem que salvar e se importar com os negócios, porque se você falar com a fada errada, você tá na merda, não tem muito bem como saber não, é pura sorte, então é bom salvar ali antes e tal, mas agora o caminho, tem que voltar pra aquela área ali onde é que tem o save, descer aqui, dar uma matada nesses zumbis aqui, ai agora vai aparecer essas três fases, tem que falar com acerto, se você falar com errado, você tá na merda, parabéns, eu sou Erlang, muito obrigado por jogar com a gente, por favor, toma isso aqui, ganhou um draw from me, não sei o que serve isso, mas pelo visto é o, é a recompensa, bem feito, agora você é realmente um homem do mar, capitão, é uma garota, aqui, não é muito, mas pega isso aqui, ele sempre me dá um siri, e é isso, mais uma missão finalizada, essa missão é chatinha, hein, vamos lá, chegar aqui em casa pra poder contar minhas delícias e mais fofocas, o meu cacto, é que dito, pequenas fadas brancas, então é isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui, que eu finalizar a missão, e já falei com o cacto, então no próximo vídeo, mais uma missão, que é assim que eu tô fazendo, uma missão a cada vídeo, então até o próximo vídeo, é nóis!